O programa de estudos costeiros é um dos programas estruturantes do Museu Paraense Emílio Guilde. Foi criado em 1997. É voltado para ações de pesquisa e extensão nos ambientes costeiros amazônicos. Integra conhecimentos nas áreas de pesquisa da instituição envolvendo sistemas naturais e socioculturais e a formação dos recursos humanos, buscando contribuir com as políticas públicas e para a qualidade de vida. E qual a sua missão? Busca gerar, integrar e comunicar conhecimentos sobre sistemas naturais e a diversidade sociocultural da Amazônia Costeira, Marinha e Flúvio Marinho. O programa é desenvolvido em cooperação com outras instituições de ensino e pesquisa, governamentais ou não, e com parceria das comunidades. Dentre os projetos interdisciplinares integrados ao programa, temos o Renas, Piatã Mar, Piatã Oceano, Madan e Valoração Econômica dos Manguezais, que envolvem variados temas sobre a zona costeira, integrando os conhecimentos científicos com o saber local, tendo como prática a divulgação científica que possibilite maior visibilidade às comunidades costeiras. Essas pesquisas ocorrem no litoral amazônico, na região que se estende por 1.500 quilômetros, que vai da costa do Amapá, no rio Ayapoque, ao Maranhão, na Baía de São Marcos. Os ambientes de atuação do Programa de Estudos Costeiros são o estuário e a zona costeira, nos meios aquáticos, como no mar, rios, lagos e baías, e no meio terrestre, entre a restinga, o manguezal, o campo e o sambaquis, realizando estudos sobre a bio, gel e sociodiversidade desses diferentes ambientes, através de interações naturais e antrópicas. O Programa tem ação interdisciplinar, interligando as áreas da botânica, zoologia, geossciências, antropologia e arqueologia. E os resultados obtidos pelo Programa são comunicados à sociedade em diferentes ações de divulgação científica, com alguns exemplos nas imagens a seguir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem-vindos a essa viagem virtual na Amazônia Costeira. Vamos embarcar nos conhecimentos dessa região guiados pelo Programa de Estudos Costeiros. Pause nas suas imagens preferidas para observar os detalhes. Acompanhe as informações das imagens em áudio e na descrição do vídeo. Ambientes costeiros litorâneos Vista panorâmica da Praia do Turé, município de Sorri, Ilha do Marajó, Pará. Imagem aérea da Restinga e Sistema Praia Dunas na Praia da Princesa, na Ilha de Ogudual Mayandeua, em Maracanã, Pará. Área de Manguesal com Maré Baixa Raízes aéreas na vegetação do Manguesal, na Maré Baixa, em São Caetano de Odivelas, litoral do Pará. Vista Geral da Restinga, da Área de Proteção Ambiental de Ogudual Mayandeua, município de Maracanã, no Pará. Vegetação sobre as dunas, na Área de Proteção Ambiental de Ogudual Mayandeua, município de Maracanã, Pará. Ambientes costeiros estuarinhos Área Estuarina, na costa da Ilha do Marajó, na comunidade do Cajuuna. Estuário do Rio Abaité, trapiche do mercado municipal de Abaitetuba. Dinâmica Ambiental Imagem de satélite da Foz do Rio Amazonas, destacando o sedimento em suspensão com coloração marrom e, à direita, o sistema de estuário da costa Pará e Maranhão. Campo no Verão Vegetação de Apicum Campo no Período Chuvoso Área Inundada Erosão Marinha, na comunidade Boa Vista, município de Quatipuru, litoral do Pará. Mudança natural e antrópica em Área de Falésia, comunidade Boa Vista, município de Quatipuru. Usos do ambiente cotidiano das comunidades litorâneas e estuarinas. Estação de Veraneio Movimento de Veículos na Praia do Atalaia, município de Salinópolis, nordeste paraense, no mês de julho, fugindo da maré alta. A esquerda, Ajuru, na área de Proteção Ambiental de Mayandewa. À direita, Mulheres Voltando da Coleta de Ajuru, comunidade de Fortaleza do Mocóoca, ilha de Mayandewa, ambas no município de Maracanã, litoral do Pará. Porto Sol da Orla Turística do Distrito de Coaraci, Belém, Pará. Ambiente do entorno da moradia, destacando o uso do quintal, comunidade de Itaperinha, município de Quatipuru, litoral do Pará. Embarcações utilizadas pelos pescadores de rede e os redeiros, responsáveis pela maior parte da produção artesanal nas áreas pesqueiras da zona costeira. Comunidade de Abade, rio Moriá, município de Curuçá, litoral do Pará. Pescadores demonstrando o uso do puçá, armadilha de coleta de camarão, ilha São Miguel, rio Mocajuba, município de São Caetano de Odivelas, litoral do Pará. Pescador tecendo cor, folpera, cesto para armazenar e transportar caranguejo, feito com folhas de palmeira. Ilha São Miguel, rio Mocajuba, município de São Caetano de Odivelas, litoral do Pará. Curral, armadilha fixa para pesca, que juntamente com as redes é responsável pela maior parte da produção das comunidades pesqueiras costeiras. Município de Curuçá, litoral do Pará. Aprender Fazendo, confecção de artesanato, comunidade São Bernardino, município de Mojú, área Estuarina, Pará. A esquerda, tipiti utilizado para extração do Tucupi na produção de farinha de mandioca, comunidade de São Sebastião. E à direita, a fábrica de farinha. Prensa para extração do Tucupi, comunidade de Vai Quem Quer, ambas no município de Barcarena, na área Estuarina. Torrando farinha de mandioca na casa de forno ou casa de farinha, comunidade de São Sebastião, município de Barcarena, área Estuarina, Pará. Confecção de Cachimbo, comunidade de São Bernardino, município de Mojú, área Estuarina. Indo para a escola, casquinho no rio Jambuassu, comunidade de São Bernardino, município de Mojú, área Estuarina, Pará. Espinhel arrumado na Anzoleira, comunidade de Iririteua, ilha de Fora, município de Curuçá, litoral do Pará. Pesca de Linha de Mão, na área Próxima à Costa, rio Muriá, município de Curuçá, litoral do Pará. Banho de Igarapé, comunidade de Motucal, ilha de Fora, município de Curuçá. Banho de Igarapé.